DJ Elison, esse jamais será apagado da memória Segura Elison, segura, 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 segura Que a galera tá afim de compartilhar, a galera tá afim de dançar Isso aqui ó! Toma Tchê! Agora sim, vamos falar de amor, vamos se apaixonar agora Minha família pop! Pra se falar de amor Tem que se amar Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero é me refazer Eu não me vejo mais Me entregando a outro alguém Você feriu meus sentimentos Mentiu, me usou e não quer mais Você feriu meus sentimentos Sem outro amor vou encontrar Outro amor Outro amor Outro amor Parceiro gordo da tarde Aquele abraço pra você viu Pra viajar hein galera Coisa boa meu irmão Sexta-feira começando Naquele clima gostosinho E a galera curtindo o DJ Elison na sua casa Pra se falar de amor Eu já vivi o amor Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero é me refazer Eu não me refazer Eu não me vejo mais Me entregando a outro alguém Você feriu meus sentimentos Mentiu, me usou e não quer mais Você feriu meus sentimentos Sem outro amor Vou encontrar Outro amor Outro amor Outro amor Outro amor Meu amigo Alavina da Bicada Aquele abraço pra você também O Cururu Tá ligado com a gente Aquele abraço do DJ Elison Bora pra cima Com esse clima A quem diga que é música de motel Isso aí viu meu irmão E aí Rodrigo 3D Aquele abraço pra você É o Rodrigo Live Tamo junto Live Pode crer meu brother O Cururu Live O Cururio Live Well out my door Was standing open Security Went laid back and left It was only my heart Got it broken And muster had a fast game Made out of whack You played robbery With insurance And I played the blues And twelve balls Time I love was laying And you never did have The intelligence The use of twelve keys Hanging off on my tune Música E essa aqui é a Alisson Tem muita música ainda, meu irmão Vamos compartilhando, galera Tem um amor que passeia nesse jeitinho Que dorme e desperta meus sonhos É tão profundo que vai consumindo meu corpo Tem um amor disfarçado de nuvens Que inunda e alegra meu céu De mim esqueço, de ti me recordo Eu não sei mais viver sem ti Ter em minha vida um amor que fará Com teu nome que tristeza Que me faz viver Prendo minha vida junto da tua alma E assim vou seguir te Eu fico as batidas do teu coração E te peço um beijo Cheio de novo Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro Pudesse existir Live Quando escuto sua voz Quero falar do nosso amor Quando vi você aqui E de junho toca pra nós dois A canção do nosso amor Na batida desse som O incomparável vem Depois a gente dá mais uma acelerada E com a magia E vamos levando, galera Vamos levando Estou feliz Desse jeitinho A nossa sexta-feira Você faz bem pra mim No peito Nosso amor Ao mundo Péteroro O som que canta faz você dançar Péteroro O incomparável Tu para Péteroro O som que canta faz você dançar Péteroro O incomparável No Pará Compartilha com a gente Vamos viver essa emoção Você não sai Diferente Diferente não é pop, meu irmão Não dá jamais Fica sozinha, eu não aguento Você não sai Do meu pensamento Não dá jamais Fica sozinha, eu não aguento Porque você não vem, também preciso te encontrar Na pororoca, vou estar naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar a nossa canção Vou te tirar para dançar Pra gente se amar Porque você não vem, também preciso te encontrar Na pororoca, vou estar naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar a nossa canção Vou te tirar para dançar Pra gente se amar A pororoca, o DJ Beto tocou a canção pra nós Eu fiquei só de mansinho Escutando a sua voz E a galera lembrando Dos manos que se amar Dos manos que se foram Na nossa live, meu irmão Pode crer Você não sai Do meu pensamento Não dá jamais Não dá jamais Fica sozinha, eu não aguento Igual esse som Melhor som não há É príncipe negro Melhor som Você pode acreditar O som da galera Que faz Você balançar Você se soltar Com o som que mexe com seu coração Com o DJ Edilson DJ Edilson O som da galera Dizando o fogão Live É príncipe negro Melhor som DJ Edilson Príncipe negro Bem pra voçar Bem ajustar O som da galera Melhor som não há Quem escutar Vem balançar É príncipe negro Melhor do faraão É príncipe negro Melhor som Dararara Vamos dar Sabia O que eu sou Uma viagem No túnel do tempo Só o DJ Edilson faz isso O som Dos sons Do meu Amor Vai tocar Depois DJ Edilson Pra relembrar Meu irmão Se você lembra Compartilha com a gente Viaja com nós O que eu sou Se sou Num show E você não vem Dói demais Dói demais Sente A falta Que você me faz O bi vai me levar O bi vai me mostrar O bi nessa canção É tudo que eu tenho pra te dar Eu vou Eu vou Vem com o pai 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 Te cantar na canção, te cobrir de paixão E tocar em tuas mãos, descobrir sensações Vem curtir a peção pra dançar nesse som E sentir teu coração palpitar de emoção Que se algum dia o sonho acabar Eu te prometo te reconquistar Ser o melhor de tudo que eu vivi Ser tudo aquilo que esperei pra mim Que se algum dia o sonho acabar Eu te prometo te reconquistar Eu vou pedir pro pop som cantar Todas canções que um dia eu fiz pra ti É o pop som E leva os sentimentos que te dei Eu fico aqui lembrando tudo com o pop som E ouvindo o fruto sensual Só digo vai E segue em frente sem olhar pra trás E leva os sentimentos que eu te dei Eu fico aqui lembrando tudo com o pop som E ouvindo o fruto sensual Pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som Pop som, pop som, pop som, pop som Te cantar na canção, te cobrir de paixão E esse momento aqui ó Foi tão bom, foi tão bom Fazer amor contigo escutando esse som Foi tão bom Sem você do meu lado eu não sei viver Minha amiga Silene dos Gaviões Eita Silene, aquele abraço Viaja meu irmão Quando eu te vi eu me apaixonei O seu olhar se cruzou por mim Música boa hein Pra galera curtindo de montão Sexta-feira pegando pesado Elison Te seguirei até o fim Pra recontestar esse amor pra mim Eu quero mergulhar no teu amor Foi tão bom, foi tão bom Fazer amor contigo escutando esse som Foi tão bom E a minha vida não é nada Sem você do meu lado eu não sei viver Sem você do meu lado eu não sei viver Prefiro até a morte sem você Foi tão bom, foi tão bom Fazer amor contigo escutando esse som Foi tão bom E a minha vida não é nada Sem você do meu lado eu não sei viver Prefiro até a morte sem você Live, live, live Porque você me deixou Se me fez acreditar Essa música aí Que tudo era sempre amor Do saudoso e amigo parceiro DJ Beto Brasil Matrix Do meu grande amigo e irmão Ieka Alô, grandalhão Vou sair pra te procurar Mas não sei onde te encontrar Mas não sei onde te encontrar Você é amor Está ausente no meu peito A solidão só me faz sofrer Mas eu tenho que esquecer E continuar eu sei que aguento Super foda Matrix vai tocar Te despego Brasil E vou mexer com a galera Matrix é O som do futuro Volta Vem pra cá Me abraçar Me beijão Me abraçar Me beijar Me ama, ouça Ouça-me Pare, não vá Embora Viajando Não me deixe aqui, sozinho Eu não sei viver Falei pra vocês que hoje eu ia pegar pesado, hein? Até altas horas Fique com a gente que tem muita coisa boa Erisson Vem, me dá teu coração Você me enche de paixão Não me deixe assim Será? Será? Se você ainda me ama Você deve me perdoar Tudo tem começo e fim O amor Nelsinho Rodrigues Se liga da galera aí, meu irmão Um abraço, meu parceiro Bruno Galáctico Direto lá de Bragança Tá ligado com a gente ele Luciano Flores também Alô, Luciano Flores Quede abraço, viu, maninho? Vem, compadre! Vem, me abraça Me beija O Márcio Antônio lá de Bragança Toda a galera Tamo junto, hein, meu irmão Júnior Dalina Vem, 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 vem Ele é Priscila Casal pop A Ângela, Ana, Luísa O Paulinho Direto de Fortaleza também Matando a saudade O gerente Breno da Marte Brin Carreira solo hoje, hein? Tá solteiro, Breno, né? Você me enche de luz Ah não, vai apanhar Não me deixe assim Será, bebê? Será, se você ainda me ama Você deve me perdoar Tudo tem começo e fim No amor No amor No amor No amor No amor No amor Banda Beijo molhado É pura emoção DJ Alisson Não vai embora, não Não termine tudo Eu sei que passa No fim a gente aprende Não vai embora, não Pois você é tudo Talvez num beijo A gente se complete Sei que eu não vou viver nesse mundo Como vai ficar A minha vida sem você E a já pique, meu irmão Agora que são 11 horas Se fiz algo de errado Te peço Que me entenda E eu não tive outra chance É por isso que todo mundo tem que curtir e compartilhar Tudo isso Eu até Eu até Fogo Foi só pra te amar 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 Perdoa, meu irmão Não, não, não Não vou viver Eu te juro que perdi toda razão E só peço teu perdão Por meu engano Nossa assessoria tá demais hoje, né? Tá acelerada E aí, Júnior dos computadores Tu lembra dessa? Vivo entre guerra Condenado e abandonado o coração Esperando que um dia Volte nele reine Sei que tudo isso Foi uma besteira E aprendi que a solidão castiga Olha, não estás aqui Sofa arrepentido E me lembro dos teus lábios lapidados Que me levam a gritar Perdoa-me Já não sinto pena Pois não me querias Eu chorava noite a dia Por teu amor Mas que o sentimento Luz no meu caminho Era como um sonho Na realidade E voltar-te para pedir meu perdão Deixa eu te dizer Que eu não sou de pedra Tanta falta eu sentia de você Agora eu só peço por favor Que não venha mais Eu não vou pra trás Eu não posso ir brasileiro Não posso te querer mais Eu te tato aqui Nunca mais Uma oportunidade Não somos mais o seu corpo Não sou culpa e vaidade Então fique só Como eu vou viver Você não dá Eu era só tu E te entregava Mas alguém mais Ah, perdoa-me Ah, não, não, não Ah, como eu vou viver É hoje, DJ Elison Por tanto tempo Por tanto tempo procurei Para prazer Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me desse amor DJ Elison Sinto o que você não quer Sinto o que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você Como eu quero você Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra um dia E olho Te vejo em todo lugar Toda noite Toda noite E ter as marcantes Aquelas músicas Que a galera viveu Um pouquinho hoje E agora nesse momento A gente está revivendo Então vamos lá Vamos curtir mais um pouco Se a galera está curtindo Se a galera está gostando Aqui no meu Instagram Estão mandando ver Olha aqui Positividade Então Elison E a galera do Face Compartilhando de montão Dari garantiu O que você me deixou E tão triste estou Aqui Quando me quiser Já não vou estar Afim Mas Não vou conseguir Viver assim Sem ti Pode se esconder Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Não vou mais te deixar Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Não vai me trair Com ninguém mais Me satisfaz Com meu prazer Se não estou no amor Talvez vai ter que me ouvir Mas Não vou conseguir Viver assim E haja coração Lembranças 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 de um sonho bom Foi só isso que restou Ficou na memória O nosso amor As loucuras dessa paixão Despertou em meu corpo Rapaz, já tô sentindo falta do compadre Paulinho Aqui na nossa live Deixa o som te levar Na batida delirar Ela vai te envolver É a galera do rock 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 E banda pintos Super pop Isso é Super pop Um som completo Essa aí é pra machucar os corações B.J. B.J. E eu me vejo assim Só pensando Em você Eu tô Vendo o sol se pôr As estrelas E a luz do luar E a noite chega E eu continuo só Pensando em ti Vem pra mim Está tão frio aqui Está tão frio aqui Vamos amanhecer Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo Para o mar Trazer você Te preciso Eu preciso desse amor É isso ao menos É sucesso Eu necessito que entenda De uma vez O amor que sinto É imenso e verdadeiro Só dessa vez Pense em mim Pense verás Não acabará Super pop Tenho certeza De uma vez Super pop Super pop Os pensamentos Não dependem De meu corpo Só dessa vez Passa pra gente aí Jefferson Quantas horas já tem papai? Quantas horas já tem De programação? Eu não tô nem vendo Alisson tocando Mas Essa é a realidade Tanto tempo se vai Eu só vejo nós dois Reconheço que fui culpada Mas Fica, fica, fica Fica comigo agora Jamais me diga vou embora Pois eu necessito dos teus carinhos Você é tudo o que preciso Te peço Fica sem medo e tenta Mesmo que o mundo seja contra Deixa aparecer Mas isso não faz sentido Escuta quem tem Naquilo sou Foram tantas emoções Aquele nosso amor Não esqueço Nenhum instante Baby Quero te encontrar E relembrar As nossas loucuras de amor Perdido sem você eu estou Será que posso te ter? Você é Teu amor Meu louco desejo Não esqueço Do calor E o gosto Dos teus beijos Sei que sou Sua eterna namorada Vem me amar Mas que nunca estou apaixonada Por você Meu amor Não te quis Mas você não ligou Pros meus sentimentos Fiquei Em busca de motivos Pra te esquecer Encontrei Minha felicidade Em outros beijos Agora Você sofre pedindo E quer que eu volte Eu te amo Te me ajudo Me arrependi Por te magoar Já aprendi Não é ruim mais Volte pra mim Vem me amar Eu te amo Te me ajudo Me arrependi Por te magoar Já aprendi Não é ruim mais Volte pra mim Vem me amar Vem me amar E olha Já tem 3 horas O DJ Ellis tocando E diga-se de passagem Sem repetir Nenhuma música Tocando do jeito Que a galera gosta Do jeito Que todo mundo Tá me pedindo Do jeito Que todo mundo Me pediu Também no meu PV Sem muita enrolação Sem muito papo furado A galera Quer curtir a música Quem tá na sua casa E a gente tá tocando 3 horas de música Não é aquele papo De a gente parar E tal Não É 3 horas de música Sem enrolação Sem muito mimimi A parada é essa Se liga Na nossa live Vai Me apaixonei E agora não Volto atrás Só música boa Elison O teu jeito De ser Me enlou Deixa tudo isso passar Que a gente vai fazer Uma noite A noite da música boa Pode se preparar Senhor Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Te confessei amor Que você me sentiu Que você me sentiu Live Super pop Super pop Não teve nenhum valor Mas eu não vou desistir Já me marcou Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Pantar Brasil Eu penso em você Não consigo esquecer Essas loucuras de amor Sua boca me beijar Me fazendo sonhar Você me faz enlouquecer Meu bom dia amor Sou louca por você Sem teu amor Eu não sei viver Estou a te esperar Vem logo me amar Quero tanto ter você Viaja assim Te amo demais Só você me faz feliz Meu amor me faz bem Meu desejo é você Vem logo me amar Faço tudo por você Viro o mundo só para te ver Estou na do teu coração Me faz sentir Ruida emoção Me enche de paixão Me enche de paixão Esquenta, 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 DJ Alisson Acelera, 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 maninho Vamos curtindo! Entra pai, entra mãe, entra filha Quem era inimigo, agora é amigo Todo mundo faz parte da panelinha Alô, Dieguinho R.A. Boutique Alô, Anderson Essa galera é uma Duque Golden Panelinha Tá no peito, tá no cor Vamos puxar saco Tem moral Todo mundo tá curtindo Essa é a marca, ó Todo mundo faz parte da panelinha Aqui, gente, te acorda, eu não dorme Aqui, aqui Essa galera é uma tremenda panelinha Então, então Come o... Alô, Robigo Saúde Alô, Leonardo Oliveira E o dinheiro Panelinha Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro da educação Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha Vai! Toma-te Por, 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 por onde eu vou? Por, 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 por onde eu vou? Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vou como o Zizson O poderoso cobra Encontrar você No dia de junho consagrado Vou como o Zizson Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade Toda noite sozinha Em meu quarto Sem você ao meu lado Desculpe Outra vez Eu entendo Eu fui o culpado por você sofrer Não vá Meu grande amor Eu te peço perdão Me desculpe por você sofrer Te machuquei Te machuquei Te fiz chorar Meu bem Eu fui o covarde Te deixei só Eu não pensei Agora estou sem nada Perdoe amor Amo você Tô com tanta saudade Volte pra mim Te amo demais Nossa história é linda E este é o dia eu volto Viaja NGL Se deixa de jeito Mani Sinto saudade de tudo Mas só que não dá mais Mas só que não dá mais Covarde Quanto me esquecer Faz tudo me faz lembrar Que é senhor Quero ver algo que me distraia Faça esquecer de tudo Quando parece que esqueço Encontro a sua foto Eu preciso dizer a verdade E matar a saudade Toda noite sozinha Em meu quarto Sem você ao meu lado Desculpe E outra vez Eu entendo Eu fui o culpado Por você sofrer Não vá Meu grande amor Eu te peço perdão Desculpe Desculpe Por você sofrer Eu errei Te machuquei Te vi chorar Meu bem Eu fui o culpado Quem é que tá feliz? Esse momento fica difícil, né, meu irmão? Mas hoje Eu Feliz Eu nunca estive Por ter vocês aqui Na nossa Na nossa live Feliz 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 Lá da sabor da fruta Tamo junto Tamo junto Tamo junto Sob a uma brisa Gilson do Gilson Lanches Aquele abraço pra você também, garoto Preciso te amar Preciso, preciso Preciso te amar Preciso te amar Banda Os Braters A maior referência em Que sozão, Ellison É marcante As que fizeram sucesso Mas que ninguém esquece Essa música é pra você que abandonou alguém, meu irmão Abandone não Eu mudei Sufoquei a dor Que havia em mim Só eu e você Ellison Quantas vezes Glorei seu amor Mas você Nem ligou Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas você me abandonou Oh, oh, oh O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor Oh, oh, oh E ser feliz, muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer DJ Ellison E essa música aí Você lembra de quê? Fala, fala aí, fala, fala aí Escreve Eu tenho uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não E a galera do Face aqui não pode esquecer Ellison Os Eternamente Pop Alô Miller O Disco Voador Alô Renatinho Anilis Um abraço pra você Daniel Meira Tamo junto, até de manhã André Martins Eita 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 Travassos, né Eita coisa boa Obrigado Obrigado Meu Deus Abre mais uma latinha, meu irmão Deixa que a noite é uma criança Vamos curtindo DJ É lição É lição Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volta aqui amor Vamos conversar E aí Vanessa Pantoja Paulinho Ferreira Alô Gesso O Gesso Adriane A galera da Chute Certo Marambaia Malu Maia também Alô Josi E hoje Hoje me sento tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Toda a galera da Trevida Boutique também Agora eu consigo entender Será? Se não me toca é porque não me quer Agora eu consigo entender Bora acionar o homem aí, papai E hoje sei que tem outra mulher Eu choro por ti Eu choro por ti Por que viver assim Eu nunca entendi Eu choro Uh, 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 uh Sonhos meus, eu te pedi abrigo Volta aqui amor, vamos conversar Talvez me desesqueçam louca E é verdade um pouco, mas tenho que aceitar Maurício Pop Obrigado meu parceiro Watson O Watson sai da frente, é por acaso Aí Jonathan, o Maurício também Toda a família Altinozão, a galera de Garapé-Miri Obrigado mesmo de coração Galera de Cametá também Abaitetuba Essa galera de Mojú Eles pediram, eles pediram Eles pediram, Alisson, vai Talvez Talvez você já saiba Que ainda guardo lembranças De alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Não aguento aceitar que acabou E dinheiro Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou E a nossa Chegou na... Chegou na... Também confesso que sinto em mim A saudade de mim A saudade que me faz... Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim E a tatuagem... Escrito numa tatuagem de amor Juntos está seu nome em mim... Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Juntos a seu nome, homem E um som, qual é? Super pra mim Estúdio Mini Matrix DJ Anderson Você não sai da minha cabeça Seu cheiro está, ficou em mim Chego a me embriagar Voando em pensamento Lembrando dos momentos que passei contigo Mas sempre tem alguém Dizendo assim, que ele não serve pra mim Esqueça já passou Procure um novo amor Entenda, não faça mais besteira Ele não te valorizou É o Guia de Fogo